Oi, gente! Estou na rua, olha. A gente tá indo na chumete comer um lanche. Hoje é quarta-feira, gente. Passa no canal das duas parcerias, casada há 15 anos e da receita da Flávia. Vou deixar o link das duas aqui, vamos? E, ó, tô aqui, ó. Lanchonete. E tá frio, gente. Choveu, ó. Agora a gente tá aí, ó. Maria, tá aqui, ó. Vem, dá a mão com a mamãe. Estamos aqui, gente. Olha a roupa linda aqui. Tinha fechado essa loja, mas abriu de novo. Vamos? Estamos indo. Tem gente olhando mais, também. Ó, aqui tem uma loja de imóveis. E já que eu filmo mais. Tô aqui, ó. Vamos lá atrás, a chumete. Eu escolhi um X no seu calácio, sei lá. Maria, tá de toque, tá frio, gente. Eu vou pegar aquela cadeninha ali pra ela, ó. Pra ela sentar. Eu vou pegar, peraí, gente. Eu vou querer aquela. Deixa a mãe pegar. A cara. Peraí. A cara está no outro lado. Para... Vai sentar aqui, ó. Aqui. Aqui. Ó. Legal, né? A gente tá aqui. Comer de... Não me faz sobrar, menina. Chegou meu lanche. Quero. Quero comer? Quero comer. Quero comer. Quero comer. Quero comer. Calma, 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 calma. Quero comer. Eu vou levar aqui. Vai. Pode. Peraí, não sai daí. Só vai ser do lado. Os homens arrumando a televisão, gente já comi o voo lhe mamãe de novo né Vamos? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos lá. Opa! Aí, gente, tô aqui no banheiro Eu já comi Tô com vergonha de ficar filmando lá Porque tem um homem toda hora que fica passando lá, sabe? Daí da vergonha Vai tão gostoso, eu preciso dar uma live aqui no YouTube E desculpa se eu não interagir com vocês, né? Eu não respondi que você sabe, perguntando Peraí, Maria Porque, tipo assim, não tem como eu ficar falando alto Não, não, não Não tem como eu ficar falando alto Porque, sei lá, né? O que ela tá falando? Ela tá atrás do espelho, ó Tô ficando com o celular Vocês estão gostando? A gente deixa o like Vamos no canal da Ivanilda, casada há 15 anos É uma nova parceria do canal Ela mora no sítio, a vida é na roça, gente É muito gostoso assistir os vídeos dela E o canal de receita é da Flávia Aqui tem de tudo pouco, né? Aí é um canal de receitinha, cheio de dicas Culinária pra vocês, tá bom? Vou levar Maria no banheiro agora Gente, chuva Olha a chuva, povo! Ai, é chuva! Tá chovendo, ó Tá chovendo bem fininho, ó Vamos, vamos, vamos Já comi o lanche Agora Ainda tem que abrir o carro Que eu... Ó, gente, que linda essa loja Uau, uau Vamos Entra aí, Maria Vou esperar um pouco Tem um cachorrinho aqui, ó Pronto! Cheguei! Eita, lá, 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 lá Quem é em casa? Ó, quem tá lá no fundo? Urso Gente, hoje caiu pedrinha de gelo aqui De granizo Ó, ali tá sem luz, ó Vocês viram? Ah, o homem tá fazendo Olha, é um raio aí, gente Vocês viram? O negócio que deu ali Mas ele corde Deixa eu trocar a porta Tem que ver eu trocando a porta, né? Vou trocar a porta Deixa eu trocar do lado de fora Vocês viram? Bem na hora que eu comecei a filmar Passou o... Vocês viram? Vou colocar devagar Depois que vocês verem Que legal Legal nada, né? Perigoso Perigo danado O que você fez? Ah, não Cadê o sofá? Ah, vou dar pra menininha Então coloca lá Tem que falar assim, gente Quando a Maria te achou o sofá Tem que falar que vai dar pra menininha Senão Olha o trovão Tá saindo a internet Ó o meu carrinho aqui De boneca Escovar meu dente agora Nossa Que sol que deu agora No meu cara Escovar o dente Ah, o que aconteceu com os computadores? Ah, acho que deu Pane na energia Gente, se eu falar pra vocês O que que eu fiz no computador Vocês não vão acreditar Eu derrubei leite nele Vocês acreditam? Tá bem aqui do lado Aí, ó, começou com a graça dele de novo Aqui, ó Tá vendo? Aqui Aí, a maioria foi pro chão, sabe? Mas só um pouquinho que foi E já Tá deixando ele meio, ó, lelê Não é, Maria? Deixando o computador já lelê Bem Escovar o dente Já que eu volto, polvo Gente Tá escuro, né? Tá não Eu tô tentando aqui ligar o computador Mas tá difícil, gente Tem que editar o vídeo pra amanhã Né? Senão O que que é de mim, então? Tem que editar o vídeo Ó, mas eu não tô conseguindo Eu aperto as teclas Não funcionam Sei lá, eu não devia ter ligado ele Igual o meu urso peludo falou Que tinha que esperar Oi Fala Não, não rela ali, cai Tem que ter salsicha Maria, eu tô brincando com a Maria, ó Dá uma salsicha Hum, que salsicha boa Tô tentando aqui, polvo Tem que cortar a minha unha, ó Ai, gente, o que eu faço? Não quer ligar Gente Eu estou aqui Eu já escrevi meu dente Escrevi o dente da Maria Olha o trovão Nossa Oi Que medo Que medo Ó, gente Vou editar vídeo Daqui a pouquinho Aí eu tô brincando com a Maria Aqui, filha A câmera aqui, ó Ó, um pepino Mostra os outros Pepino Aí tem Alface Esse aqui Eu tava falando o nome dele agora Você sabe o nome? Comenta aí Se você chegou até esse meio de vídeo Quanto é o pênis do povo? Se você souber esse nome disso aqui, ó Você brincou comigo? Tá vendo? Eu não sei, não lembro Você brincou comigo, primo Aí eu pensei Que que é isso? Tem melancia Vocês querem melancia? Fitness? Fala com a Maria E o que mais você tem? Diva interessante Ah, tem um ovo aqui, ó Da galinha Mas só que o outro Tá faltando outra parte Isso aqui foi comprado Lá no tacadão, gente Daí É um ovo que veio Um hello kit dentro A Maria invocou com esse negócio Aí eu comprei Ó, um secador de cabelo Ele funcionava Até então Duas crianças Não quebraram Até sozinha Mas é isso, gente Eu consegui ligar o computador Eu não sei se eu mostrei pra vocês, ó Mas, gente Tá uma luta pra ligar esse computador Meninas, não toma Se você é youtuber Edita vlog no computador Sai, sai, sai O que é isso, Maria? Não edita Ou assiste Não, filha Assiste coisa Tomando leite Ou suco em cima Pode perder o computador Quase que eu perco, ó Por um triste Que eu não perco esse computador A chuva cai lá fora Eu quero gravar um vlog só hoje Nesse dia de quarto, gente Porque eu não quero juntar O dia de manhã, de quinta Aí vira um bololô Vocês não acabam entendendo nada, né? Enquanto a chuva cai Gostou o barulhinho? Já vou pegar o bolo Ó, que delícia É Hoje foi assim Hoje eu saí com a Letícia Não, coloca na boca Nenã É Ela foi no postinho comigo Eu fui consultar lá Ela foi comigo de companhia Letícia Obrigada pela companhia Eu amei a companhia dela Gente Vocês não sabem do mais Aconteceu A Maria Ela invocou com esse carrinho de boneca dela Ela falou Não, mamãe Eu quero ir com ele Mas eu quero ir com ele Eu vou pra cá Que a Luísa é mais boa E eu falei Ah, Maria Mas e a hora que você pedir colo Eu não aguento Tipo, levar no colo E o carrinho junto, né, gente? Aí a Maria Não, tá bom, mamãe Não, eu vou empurrando Falei, tá bom Tava um soro Quando ela saiu Era quase meio dia Mas é questão, gente De fritar ovo no sol E tá Lá vai a mão E zoa, né Que boba, né? Chegando lá pra cima A Maria pede colo E eu Meu Deus, é agora Tá pesado aquele sol E eu com o carrinho E esse carrinho Eles montam igual de verdade Mas ele é pesadinho Ele é de ferro, né? E o que eu fiz? E vi a Maria Dando o carrinho de boneca Leve ela no meio da rua Mas não pode fazer isso Porque senão estraga, né, gente? O carrinho daí Mas eu tive que fazer Porque eu falei A Maria é muito pesada Isso que eu já acredito Que eu andei a cidade inteira Com a Maria Dentro daquele carrinho de boneca Mas todo mundo Que passava perto assim Dava risada Olhava pra mim E pra Maria assim Dava risada, sabe? Mas foi legal Aí a Letícia Aí, gente Olha Nós pegou um temporal Aí no postinho Demorou pra chamar Porque eu fui tentar Tentar a vaga Mas demorou Aí começou a chover Lá no posto Quando a gente tava Dentro do posto Começou a chover Daquela chuvinha de vento Eu só tinha levado Um guarda de chvinha Bem pequenininho Tava totalmente Desprevenida Nossa E quando nós saiu Tava um calor Aí a Maria Foi até de sainha Bruzinha assim E quando nós viejo Tava aquele friozinho Aquele ventinho, sabe? Ainda bem que a Maria Dentro do carrinho Como ela é pequenininho Ele só fica ela ali Quentinha dentro do carrinho Sabe? Então Ela não passou frio não Quem passou frio foi eu Mas nem passei frio também Passei só no começo Que eu saí do posto Porque Tô olhando a Maria Porque Eu fiquei andando correndo Eu a Letícia No meio da rua Dava aqueles Sabe? Aqueles raios Assim nas nuvens E eu a Letícia Vamos Letícia Aí eu falei Letícia Vamos passar em casa Porque Se ela fosse Gente Se ela fosse ir pra casa dela A casa dela É bem mais longe que a minha Eu tava bem pertinho de casa Ela já tava bem longe Então ela veio em casa um pouco Ela ficou até nervosa Nem comeu Nem tomou o café da tarde Que nem a Letícia De tão nervosa que ela ficou Porque Ela tinha que ir embora logo Porque já era Quatro e pouquinho Mas aí eu lavei minha louça Eu saí de casa Gente Nem lavei louça Vocês acham que a dona de casa Que é perfeita? Não existe Eu acho Porque Vocês acham que minha casa Não tem louça pra lavar Mas eu tive que sair Sem lavar louça hoje Porque eu tava em cima da hora Ainda mais eu de a pé com a Maria Vixe Ia demorar um século Pra eu chegar no posto Né? A Maria tá se olhando pra mim Eu vou editar meu vídeo aqui Não sei se eu edito esse Mas é isso amigo Amei essa companhia Obrigada por ter vindo comigo Aí por fim A Letícia Nem só foi de bate-chuvisco mesmo Que eu emprestei uma sombrinha pra ela Não é sombrinha Eu guardo chuvinho pequenininho Tudo arregaçado Gente Porque assim Tem umas perninhas do que de gorda chuva Que tá tudo assim Curvado Mas assim Não olha gente Mas só cabe um de baixo Mas a Letícia foi do mesmo jeito Mas amigona gente Foi acompanhou eu Eu não gosto de andar sozinha Eu falo pra vocês Se eu achar algum pra ir comigo Claro A Maria é a minha melhor companhia Né gente Mas Eu falo assim É legal É legal pra pessoa Tipo adulta Tá com você É bem legal né Andar sozinha É meio né É isso gente Eu tô aqui com esse casaco Que tá frio Com essa blusa Eu dormi assim mesmo Oi gente Novo caderninho Gente Hoje eu vou fazer um vídeo Pra descabrir E até Deixar no sininho Deixar A câmera da Maria É a frigideira Vocês querem comprar uma dessas? Câmera alta resolução Filma HD Não tem nem o que falar muito dela A gente vê esse real vlog aqui E vou Ó a Maria Sempre ela tem costume De ver desenho Gente Presta gente grande Com fone aí no ouvido Aí O que que eu faço agora? Já que a minha tecla Não quer pegar Do notebook Que eu derrubei o leite Ó Eu tô fazendo assim Eu tô pegando ó Colocando aquela tecla de Não dá pra ver né gente? Dá pra vocês verem? Com a facilidade de acesso Que fala né? Pra poder Dar certo Tá vendo? Ai não dá Eu vou ter que virar a câmera Pra vocês verem Ó Pô Vê esse aqui ó Que eu tô tendo que pôr No computador Que eu derrubei o leite Aqui ó Tá vendo gente? Esses aqui não saem Esses sujeirinhos sabe? Faz tempo que eu tenho ele Não é que eu sou porca não tá? Vou chamar de porca aí Ó Aí derrubou bem nesse canto aqui ó Tá vendo? Por isso Gente Eu coisou limão aqui ó Aí queimou a pele Vocês acreditam que ele monta em ti? Ó Daí eu vou fazer assim Eu vou editar assim Aí eu vou fazendo assim ó Por exemplo Quero escrever alguma coisa ali ó Aí eu venho aqui ó Por exemplo Escrever Que dia que é hoje? Hoje foi quinta? Quarta né? Quarta ó Ó Vou escrevendo e vai indo ali ó Mamãe Ó Tá vendo? Porque aqui gente Ele não funciona ó Ó Eu crico que aqui não funciona mais ó Nem as teclas Entendeu? A não ser essa tecla de desligar Ela funciona Opa Mas essa tecla de Aqui embaixo não funciona Não sei porquê Gente Eu como vocês viram Ai tá dando relâmpago Tô com medo Ai Acabou de dar um pontapé de tronão aqui Eu vou encerrar o vídeo Tá Maria Tá Maria Misericórdia Não tô vendo nada Misericórdia Mamãe Eu vou editar esse vídeo gente Tem o da carne moída Mas só que eu vou pôr ainda Mas não vou pôr Um carro sexta-feira né Quer dizer amanhã né Eu vou pôr outro dia Mas pode deixar Eu fazendo pastel Vou pôr assim Se vocês gostam de ver né Bem legal o vídeo tá Mas eu vou encerrar por aqui Eu vou começar a editar Porque Né Porque fica muito tarde Já é nove e pouquinho E é isso gente Beijos Fiquem com Deus No canal da Ivanilda Casada há 15 anos Ela tem um bebê Com a mão mais fofa Gente Esses bebês que eu vejo no Youtube